Na Série A2, ainda falando de Série A2, em Monte Azul Paulista, o Atlético perdeu para o União Barbarense. Agora o Azulão está na zona do rebaixamento. Em Monte Azul Paulista, o Atlético enfrentou o União Barbarense e se deu mal. Nelinho aproveita o passe de Rodrigo Maranhão, chuta da entrada da área e marca 1 a 0 União. O time de Santa Bárbara do Oeste amplia, cobrança de escanteio. E o Renan deu uma estilingada de cabeça na bola, meu amigo. Ele veio correndo e ticlim, praticamente um chute. Final, Monte Azul 0, União Barbarense 2, resultado que deixou o Atlético Monte Azul na zona da degola.